Bom dia gente, estou aqui novamente no meu canal para ensinar hoje para vocês uma receita de massa é uma receita de fetuccine com cogumelos e creme de leite tá gente, não é nada diet, totalmente engordate mas vamos lá fazer o nosso fetuccine, eu vou primeiramente gente, cozinhar, coloquei lá a água lá no fogo eu vou estar cozinhando esse macarrão tá, e daqui a pouco eu estou voltando cozinhar o macarrão numa panela de água com sal tá gente, deixa ferver, aí coloca o macarrão para cozinhar eu não uso óleo porque depois o tempero não pega direito no macarrão quando você coloca óleo então eu só boto sal na água e vou mexendo para não grudar tá, daqui a pouquinho eu estou voltando vamos lá preparar o fetuccine gente ó, a panela está lá esquentando, eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga aqui tá, e um dente de alho para dourar ó, bem picadinho aqui na hora para vocês verem o que vocês fazem ou não deixa o fogo baixinho aqui para não teimar o alho tá, precisa dele somente douradinho, não precisa dele torrado e uma pitada de sal aqui tá gente lembrando que o meu macarrão já está cozido ó, está aqui escorrendo tá, então nesse, nesse alho aqui ó, vou estar colocando os temperinhos, vou estar colocando um pouquinho de coentro em pó um tiquinho de pimenta cayena ó, bem pouquinho, dá para dar um toque e um tiquinho também, uma pitadinha de noz moscada tá gente e agora, vou tirar um pouquinho daqui que já está adorando eu vou colocar, não tem leite, não tem leite pronto, eu vou fazer um pouco de leite em pó aqui ó, que eu preciso de uma xícara de leite tá gente, nessa xícara de leite eu vou estar colocando uma colherzinha de maizena tá gente ó, esse leite aqui ó, vou fazer um creme branco tá, vou estar fazendo com o fritutinho ó, só uma xícara de leite e uma colher de suco de maizena tá, estou fazendo o creme branco do fritutinho não tem pelo meu creme branco tá, vou estar colocando aqui ó, vou colocar aqui de novo no fogo ó, até ele começar a dar uma douradinha e nele já vou estar colocando, vou ver quanto tem aqui, 150 gramas gente ó, de cogumelos tá, então está aqui com o creme de supermercado tá, na casa do arroz vem de grandinho e aí 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 agora vou tá colocando champignon Já estou voltando, tá? O meu teclado está problemático. Olha, o nosso creme branco já está pronto. Agora eu vou estar juntando aqui o queijo parmesão. Umas três colheres de sopa e uma caixinha de creme de leite. Simplesinho, passinho. Está pronto o creme do cecadinho. É rápido, prático, gente. Que delicioso. Agora, vou estar colocando aqui o nosso macarrão, tá, gente? Olha, deixa eu ver pra vocês. Não vou nem colocar essa quantidade toda aqui, não. Deixa eu dar uma umedecida nele. Vou estar colocando aqui o macarrão. Nem vou estar colocando ele todo. Vou estar misturando aqui primeiro, pra ver que vai ficar. Qualquer coisa, eu não uso ele todo. E é isso, gente. Daqui a pouco, eu estou voltando aqui pra provar, tá? Interno. Então, gente, partiu pra melhor parte? Vamos provar o meu pettuccine? Champion, gente, olha. Vou comer mais um pouquinho aqui, gente. Está fantástico. Nessa massa branca. Gente. Nem chegou a hora do almoço ainda. Eu já estou querendo comer tudo. Hum. Gente, sem palavras. Estou divino, tá? Faz aí seu pettuccine com cogumelos. Sua família vai amar. Está delicioso, tá? Grande beijo pra vocês. Obrigada pela parceria RBC Gás. Minha vendedora autorizada da Outra Gás. Obrigada pelos meus inscritos. E por Jesus, que está sempre me fortalecendo. Para estar aqui sempre fazendo novos vídeos pra vocês, tá? Super beijo. E obrigada pelo carinho. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.